A Aline foi usuária de um plano de saúde por mais de 20 anos. Ela descobriu que tem uma doença congênita rara, que atingiu uma pessoa em cada um milhão. Além de ter que lidar com o susto do diagnóstico, também não pôde contar com os serviços quando mais precisou. De início, ela já tinha me falado que eles não iam cobrir, por ser uma cirurgia muito cara, e que neurologistas aqui de Rio Claro não são habilitados para isso. Então, teria que sair fora de Rio Claro para isso. Depois da notícia, ela recorreu a exames em São Paulo e teve que pagar do próprio bolso. Agora, entrou na justiça para pelo menos receber o que já gastou. Do meu bolso é em torno mais ou menos de 8 mil reais. Todos os gastos que eu tive também com a Beneficência Portuguesa, só na Beneficência Portuguesa, chegam em torno de 500 mil reais. Está cada vez mais comum entrar na justiça para obrigar com que os planos de saúde cubram os tratamentos mais caros. Segundo o levantamento feito pela Faculdade de Medicina da USP, somente no estado de São Paulo nos últimos seis anos, as ações contra os planos aumentaram em 600%. As ações de primeira instância subiram de 2.600 para mais de 19 mil. As decisões de segunda instância também aumentaram. Passaram de 4.800 casos para mais de 11 mil. Procura o plano para verificar se você consegue resolver esse problema que você está tendo administrativamente. Caso você não consiga, procura o advogado, ele vai verificar o seu contrato, verificar as clausas que estão ali estabelecidas. Existem diferenças entre os planos pré-99 e após-1999 que devem ser verificados em cada caso. E a partir daí a solução vai ser dada. Em 2011, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, recebeu quase 50 mil reclamações. Em 2015, esse número disparou para mais de 100 mil. E o ano passado fechou com 89 mil queixas. As grandes, efetivamente, reclamações que são feitas é em relação à cobertura do plano. Aquelas coberturas que vão além do comum, do atendimento de urgência, de emergência. Principalmente quando pessoas precisam de um atendimento um pouco mais especializado, ainda mais na cidade da gente, que é um pouco menor. Às vezes, deixa um ou outro especialista, não tem aquele especialista específico sobre a área. E aí o plano, se tem que pagar para um terceiro, já começa a ter problema. Tem algumas questões que às vezes são de cirurgia. Para Aline, a situação ficou ainda mais dramática depois que descobriu que para chegar mais perto da cura, teria que passar por mais quatro procedimentos, no valor de 300 mil cada. Diante da burocracia, a esperança parece ter ficado de lado. Você escuta de todos os neurologistas que você tem uma bomba relógio na cabeça e que isso pode estourar a qualquer momento. Então, assim, é complicado nesse sentido que você precisa de um amparo. E quando você pensa, bom, eu tenho um plano de saúde e vou recorrer a ele, e isso não é possível porque eles não cobrem nada. E quando você pensa, bom, eu tenho um plano de saúde e vou recorrer a ele, E quando você pensa, bom, eu tenho um plano de saúde e vou recorrer a ele, Daqui, bacon, ban, ban, ban. Aí, eu tenho um plano de saúde e vou recorrer a ele,